Olá Quinto Ano, bom dia! Hoje a gente vai fazer a correção da atividade da semana passada. Alguns alunos entraram em contato comigo em relação ao desafio e talvez a dúvida de um seja a dúvida de todos. Ok? Então o dia vai fazer só a correção, certo? É, vamos lá. No sexto quesito ficou como aí A primeira resposta tinha deu, não foi isso? Que ficou de um terço. Na letrinha B, a laranja ficaria quanto? Um sexto, porque a laranja só tem um de seis, ok? Então vamos lá. A letra A ficaria dois sextos, porque tem duas, né? Dois azuis de seis, só que aí quando a gente simplifica vai ficar um terço. A letra B vai ficar um sexto porque só tem uma partezinha laranja. Tem algum amarelo? Não, então se não tem amarelo vai ficar zero. Zero de seis. O verde, no verde vai ficar um sexto, certo? Na letrinha D. Por quê? Porque só tem um verde. Rosa tem quantos? Tem dois rosas. Então na letrinha E vai ficar dois sextos e quando a gente simplifica por dois, como é o caso aqui da letra A, vai ficar igual a um terço, ok? Tirei um print, vejam aí se acertaram, se não acertou o corrige. Vamos lá. Sétimo quesito. No século quesito diz assim. Em uma sala de aula há dezesseis meninas e nove meninos. Com base nessa informação, responda. Quantos alunos há na sala? Eu vou ter dezesseis mais nove. Vai ser igual a quanto? igual a vinte e cinco. Então escrevam aí. Há nessa sala vinte e cinco alunos. Na letrinha A? Na letrinha B. Aí diz assim. Em um sorteio entre os alunos dessa sala, qual a probabilidade e a imporcentagem de uma menina ser sorteada? Então eu não tenho dezesseis meninas? Seria aqui, ó. Dezesseis de vinte e cinco. Não é isso? Agora vocês lembram que aqui, o denominador eu tenho que multiplicar por um número que vai dar cem. Então, vinte e cinco. Qual o número que multiplicado por vinte e cinco vai ser cem? Eu vou multiplicar ele por quatro e vou multiplicar o dezesseis por quatro. Qual o resultado que vai ficar aqui? Dezesseis vezes quatro, sessenta e quatro. Vinte e cinco vezes quatro vai dar cem. Então, o resultado aqui vai ser igual a sessenta e quatro por cento. Ok? Por quê? Quando eu multiplico, que já está em forma de fração, que aqui a fração foi dividida em cem partes iguais, a gente já sabe que é porcentagem. Ok? Qualquer coisa, dê uma pausa aí e corrija pra ver se tá ok. Na letra C. Qual a probabilidade em porcentagem de um menino ser escolhido nesse sorteio? Então, cem por cento, porque vai ser a quantidade em porcentagem. E aí, menos sessenta e quatro por cento. Por que menos sessenta e quatro por cento? Sessenta e quatro por cento vai ser a chance das meninas. Então, vai ser cem menos sessenta e quatro por cento. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vocês calcularam aí? Vai ser igual a trinta e seis por cento. Ok? Quem acertou? Muito bem. É mais provável, na letrinha D, essa pergunta. É mais provável que saia um menino ou uma menina no sorteio? Justifique a sua resposta. É mais provável que saia uma menina, porque a quantidade de meninas é maior que a quantidade de meninos na sala. Oitavo quesito, considere uma prova valendo quarenta pontos. Escreva se a nota indicada em cada item é um evento possível, impossível ou certo. Na letrinha A tem nota trinta e oito. É possível? Com certeza, porque a prova vale quarenta pontos. Na letra B tem uma nota de cem. Eu posso tirar cem numa prova de quarenta, que vale quarenta questões? Não, porque só vale quarenta pontos. Então, vai ser impossível. Nota zero. Vai ser possível, impossível ou certo? Possível, porque você pode não acertar nenhuma questão e tirar um zero na prova, se não estudou. Nota menor que noventa. É possível, impossível ou certo? É um evento certo. Por quê? Porque a prova só vale quarenta pontos. Então, na letra D seria certo. Na letrinha E, vinte. É um evento possível, impossível ou certo? Pode ser um evento possível. Por quê? Como vale de zero a quarenta pontos, então, vinte, a pessoa pode tirar vinte, vinte e cinco, né? Trinta até quarenta. Então, é um evento possível. Na letra F, nota menor que quarenta. Um evento possível também. Nota quarenta. Um evento possível. É certo? Não, porque ninguém sabe se vai tirar quarenta pontos batido. Então, você pode tirar mais ou menos. Ok? Então, é um evento possível. Nota maior ou igual a zero. É um evento possível, impossível ou certo? Um evento certo. Por quê? Porque você pode tirar por zero ou até quarenta. Ok? Na questão nove, aí tem assim, ó. Pintando apenas quadrinhos inteiros, preencha setenta e cinco por cento da figura. Então, como é que a gente vai fazer aí? Vamos lá. É setenta e cinco por cento de quanto? De... Deixa eu colocar aqui. De trinta e seis, não é isso? De trinta e seis. Então, seria setenta e cinco... Vezes... Seventa e cinco por cento vezes trinta e seis. E aqui seria uma. Setenta e cinco vezes trinta e seis. E aí vai logo direto. Tá certo? Vai dar dois mil... E setecentos. Mas na dúvida, multipliquem aí. Aí, ó. Cem vezes um... Cem. Aqui só é eu cortar. Vinte e sete. Dividido por um vai ser igual a quanto? A vinte e sete. Então, vocês vão pintar aí vinte e sete quadrinhos. Esse é a resposta do nono quesito. Ok? Vamos para o décimo. No décimo quesito, vai dar aí... Ronaldo precisa ler um livro. De noventa páginas. De noventa páginas. Até o momento, ele leu setenta por cento do livro. Quantas páginas faltam para Ronaldo terminar o livro? Então, vai ser trinta por cento... De quanto? De noventa, que é a quantidade de páginas. Aí, aqui, como é que eu vou montar isso? Trinta. Trinta vezes noventa também vai dar dois mil e setecentos. Quando faz a multiplicação. E cem vezes um vai ser igual a cem. Aqui só eu cortar os dois zeros. Vinte e sete dividido por um vai ser igual a vinte e sete. Certo? Então, faltam vinte e sete páginas para Ronaldo terminar o livro. Na página onze, já deixou montadinho para vocês, praticamente. Qualquer coisa, dê uma pausa. Corrijam aí, tá certo? E... Continuem. Aí, na loja um, vai ser o quê? Dezesseis por cento de trezentos e cinquenta. Pia já deixou montadinho e vai ficar... Dezesseis vezes trezentos e cinquenta vai dar cinco mil e seiscentos sobre cem. Aí, ó. Vai cortar aqui e vai ficar cinquenta e seis. Então, o preço da loja é o quê? Trezentos e cinquenta. Você vai pegar da loja um, né? Isso aqui é loja um. Você vai pegar trezentos e cinquenta, que é o valor do tênis, e vai diminuir cinquenta e seis. Isso aqui vai ser igual a duzentos e noventa e quatro. Na loja dois, o valor seria trezentos e oitenta, com desconto de vinte e cinco por cento. Então, vinte e cinco vezes trezentos e oitenta vai dar nove mil e quinhentos. Trezentos e um vezes cem vai ser igual a cem. Aqui a gente corta do mesmo jeito. Noventa e cinco por um vai dar noventa e cinco. Então, qual é o valor do tênis lá na loja dois? Vai ser trezentos e oitenta menos noventa e cinco. Qual vai ser o valor do desconto? O valor, no caso, o valor do desconto seria noventa e cinco. Então, trezentos e oitenta menos noventa e cinco. O valor do tênis vai custar duzentos e oitenta e cinco reais. Ok? Então, Priscila deve pagar o tênis na loja dois para pagar o menor preço. Na questão doze, tem aí, ó. Na letra A, os cartões em formato quadrado são quanto? Vocês já leram o enunciado que vai bem mais rápido para não demorar muito no vídeo. Tá certo? Vamos lá. Então, questão doze. Em uma caixa, cinco cartões em formato quadrado, doze em formato de coração, doze em formato de estrela e seis em formato retangular. Lembrando que o denominador, ele já colocou aí para cada fração. Ok, então. Na letra A, os cartões em formato de quadrado são quantos? Cinco. Não é isso? Então, vocês vão colocar cinco nesse espaço aí. Em vinte e cinco. E em fração, podemos representar. Eu já tenho vinte e cinco aí. Aí, vocês vão botar o cinco sobre vinte e cinco avos. Não é isso? Ou... Cem. Se eu já tenho cem aqui, esse vinte e cinco foi multiplicado por quanto? Por quatro. Para poder dar cem aqui, eu vou multiplicar cinco vezes quatro, que é para dar o quê? Vinte. Ok. Então, em porcentagens, eles representam quanto? Só que em porcentagens, é igual a vinte por cento. Na letrinha B, são quantos cartões em formato de coração? Doze. Vai ficar em forma de fração quanto? Doze, vinte e cinco avos, que já está aí. Vou multiplicar pelo mesmo quatro, todos eles, porque se são vinte e cinco cartões, então todos eu vou multiplicar por quatro, que é para poder dar cem. Ok? Multiplicado por quatro, e multiplicado por quatro vai estar o quê? Doze vezes quatro vai dar quarenta e oito por cento, que vai ser igual lá no outro espaço, vai representar quarenta e oito por cento. Não é isso? Os espaços que já tem aí. Na letrinha C, os cartões em formato de estrela, esse é o quanto? Dois. Deixa eu ver se ia dar para botar aqui. São dois. Em forma de fração, como é que vai ficar? Dois, vinte e cinco avos. Isso aqui, em forma de porcentagem, vai ser igual a quanto? Vou multiplicar por quatro, né? Porque aqui já tem cem. Dois vezes quatro dá quanto? Oito. Isso em forma de fração vai ficar quantos por cento? Oito por cento. E agora vai apagar esse de cima. Qualquer coisa, vocês param um pouquinho o vídeo e corrigem para ver se está certo, ok? Na letrinha D, letrinha D, são quantos cartões em formato retangular? Seis. Em forma de fração vai ficar quanto? Seis, vinte e cinco avos. Se for em pé, para multiplicar, eu vou multiplicar por quanto? Por quatro. E aqui por quatro, também seis vezes quatro, quanto é? Vinte e quatro centésimo. Isso em forma de fração vai ficar quanto? Vinte e quatro por cento. Confiram aí se está tudo certinho. No treze, aí considere o lançamento de um dado de seis faces. Analise o evento descrito em cada item. Classifique-o em impossível, possível e certo. Um número menor que sete. Certo, porque o dado só vai de zero a seis. O número sete, impossível, porque o dado também só vai de zero a seis. Não, desculpa, de um a seis. Na letrinha C, um número maior que sete, impossível. Na letra D, um número menor que seis, possível, porque o dado tem de um a seis. Um número menor que um, impossível, porque no dado não tem zero. Na letra F, um número maior que cinco, possível. Agora vamos para o desafio. Vou apagar aqui. Então, no desafio, se vocês conseguirem responder as horizontais, automaticamente já vão responder as verticais. Então, na letrinha A, a letrinha A, ele diz assim, um sexto de novecentos. Como é que a gente vai resolver? Isso aqui é multiplicação de fração, um sexto. Aí eu vou botar aqui, ó, vezes novecentos por um. Um vezes novecentos, quanto é? Novecentos. Seis vezes um, quanto é? Seis. Novecentos dividido por seis vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a cento e cinquenta. Então, já temos o valor da letrinha A. A letrinha A vai ser igual a cento e cinquenta. A letrinha B, que é que ele pede. Na letrinha B, ele diz vinte e cinco por cento de mil e duzentos. Então, como é que eu vou montar vinte e cinco por cento vezes mil e duzentos? Aqui, como não tem, não tem forma de fração, vou colocar o vinte e cinco vezes mil e duzentos. Vai dar quanto? Faça uma multiplicação aí. Vai dar trinta mil, ok? E eu não vou fazer aqui para não se estender muito. Cem vezes um, quanto é? Cem. Aqui só é a gente cortar os dois zeros. Certo? Trinta é trezentos. Dividido por um vai ser igual a quanto? Trezentos. Já temos a letra B. Qual é o valor da letra B? Trezentos. Na letra C. Letra C, ele diz que é cinquenta por cento de duzentos e vinte e quatro. Ó. Cinquenta por cento vezes quanto? Vezes duzentos e vinte e quatro. Aqui a gente vai colocar o vinte e quatro. Vai dar onze mil e duzentos. Onze mil e duzentos. Cem vezes um vai ser igual a cem. Aqui eu vou cortar. Cem e doze dividido por um vai ser igual a quanto? A cem e doze. Já temos o resultado da letra C. Agora, a gente vai montar o esqueminha lá do desafio. Certo? Qualquer coisa, o que é que vocês fazem? Façam isso aqui no caderno para saber como foi que ocorreu. Combinado? Vamos lá. Vou apagar. Deixa só o resultado ali. Tia, é preciso fazer o resultado nas verticais? Não, porque a gente já fez na horizontal e automaticamente a gente vai ter o resultado. Porque a gente vai colocar uma mulher a pouco a dada. Vamos lá. Vai ficar C, B e A. D, E e E. Não é isso? Então, a gente não respondeu a letra A. Só queria passar aqui a linha. Não é isso? Não está assim aí? E vai ter certinha, né? Aí, qual é o número da letra A? A gente não achou? Cento e cinquenta. Vamos completar aqui a letra A. Cento e cinquenta. Qual é o resultado da letra B? E qual é o resultado da letra B? Três exemplos. E qual é o resultado da letra C? Cento e doze. O que é o resultado da letra B, F? E o resultado da letra B, F? A história a gente vê aqui, ó. Resultado da letra D, cento e trinta e um. Resultado da letra E, cento e cinco. E o resultado da letra F, duzentos. Simples assim. Achamos todos os resultados. E vai colocar só aqui do lado. C, D, é quanto? Letra D, cento e trinta e um. Letra E, cento e cinco. Letra F, duzentos. Ok? Tia vai deixar um trabalhinho pra vocês entregarem a tia essa semana. Tá certo? Tia já fez a correção? Façam a correção aí. Deixem o livro dois, que agora tá corrigido. Tia fez a correção. Lá na escola pra tia corrigir. Tá certo? Um beijo. Pra semana a gente inicia com o livro três.